Eu comprei um café com leite no Starbucks e um pão. Na viagem, isso? Na viagem, voltando. Quando chegou na esteira, o café era 400ml, não passa, só passa até 100ml. E quanto foi esse café? 70 conto, convertido em reais. Aí eu olhei pro menino que tava comigo, né? Eu digo, rapaz, eu tenho que comprar outro, que eu tô com fome. Lá eu comprei outro, mas foi o café com leite que eu tomei até a gota do açúcar que fica embaixo. E comi o pão todo. Tem hora que eu digo, eu já comi um pão. Não, mas eu vou comer pra valer. Olhei pro menino e disse, tu quer a metade? Eu digo, era bom não dividir, né? Porque 140 reais, cara. O pão, menina, isso lá em Cancun foi? No aeroporto, na Starbucks, 12 dólares. Como é que foi lá? Porque eu não fui, mas fiquei só bisolhando do lado de cá. Pois, mãe, eu só dormia, beba e acordava pra beber. Não tinha o que fazer, não. Você passou quantos dias lá? Eu fui dia 8 e voltei dia 3. A mãe e as meninas ficam lá, que elas não tinham. Sua mãe ficou, foi? Ficou. Ficou bêbada demais, querendo achar um posto de noite. Em Cancun? Em Cancun. Fiz uma, ganhei 100 mil seguidores pra ela. Que ela disse, as pessoas não gostam de mim. Eu disse, mulher, seus stories da labrintite. É aleatório demais. Ela filma o chão, ela vai filmando o céu. Filmando a pessoa de... Gosto? É aleatório demais. É que eu mostro a cultura pras pessoas. Eu digo, é, as pessoas quando terminam vai tomar remédio pra pressão. Porque não aguenta. Me diga uma coisa. E Abdias, tá rapurrado também com vocês? Abdias caiu da cara, caiu em pé, caiu da cara. Tu não viu os vídeos, não? Eu vi, chorando. Não foi. Ele só bebe daqui e chora. Ele fica assim, ó. Tocando frota, né? No último dia de Belmarx, ele sabia da primeira à última música. É porque é do tempo dele. É, sim, claro. Tu sabe onde Abdias tá? Foi pro Recife? Não, Abdias tá em São Paulo. Meu amor, não deixa ele grudar, não, que ele se adota. Diz que só vai embora depois do show de Gabidinha. Falta mais de um mês. Ele tá ou não? Eu, menino, falta mais de um mês. Eu fico, não tem problema. Minha agenda tá vaga. Eu digo, beleza. Liguei pro Jadão. É óbvio que a agenda dele tá vaga, mulher. Jadão no flat. Botei ele no flat, ele na Paulista. Fui na pede pra dar golpe, né? Como é que pode? Falei, não passe vontade e tal. Que você precisar, avise. Mulher não diga isso, não, pelo amor de Deus. Bichinho, ele é bom demais. Olha, bichinho é filho de rato nas peladas. Vai na onda, eles estão mandando. Abdias, o show é só dia 20. Se você quiser ir e voltar, não tem problema. Ele sonha com comida a noite inteira. Porque o hotel tava muito cheio. E ele fala, né, dormindo. É, eu acordava com fome, era a noite todinha. Abacate, cuscuz, mandioca, não sei o quê. Eu digo, meu Deus, ele não para de falar de comer. Mari, não parava, não. Ei, minha irmã, mas tem uma coisa de você. Me contem mais. Eu quero saber, sabe de quê? Do show, amanhã a gente vai passar o dia todos juntos também, né? De boinha, atualizar a sofoca, as coisas todas da gente. De agora, o dia de você. Aí quando eu fui olhar, eu digo, gente, a minha irmã já tá em Cancun, já. E me diga uma coisa, vai ter show seu? Dia 20 do 11, no Varante de Talhada. Os camarotes esgotaram e os ingressos 80% e falta mais de... Não, não, já esgotou, minha irmã, já foi. Já. Me diga uma coisa, e vai tocar o quê? Tudo? Tudo. Você vai cantar? Vou. É, me... Sim! Só que eu não quero falar as participações para o povo não achar que esgotou os ingressos por causa dos artistas que vai. Tem que ser por causa de mim mesmo. Meu amor, mas é óbvio que é por causa de você. Às vezes eu pego a nota, pego no cabelo e dizer assim, minha filha, você toca, pelo amor... Ela fala, será? Eu digo, meu amor, o Brasil escolheu, entendeu? Não é balançagem de ovo, não. O Brasil escolheu. O Brasil gostou de você, mas acabou.